Assim, eu acho muito difícil alguém que acompanha o Atlético realmente Tá vendo todos os jogos, tá acompanhando o clube, tá acompanhando a trajetória que vem sendo feita em 2023 Não tá se divertindo com o Campeonato Paranaense É óbvio que a gente sabe o nível da competição, é óbvio que a gente sabe o nível dos adversários Mas cara, eu pelo menos, de certa forma, busco aproveitar quando o clube entrega E principalmente quando o clube entrega em 13 jogos, 12 vitórias e um empate 34 gols feitos, se eu não tô enganado É 34? É 34, né? E 8 gols sofridos Isso aí é muito legal, isso como os jovens falam nas redes sociais hoje O Atlético vem entregando entretenimento no Campeonato Paranaense E não só pelos números, não só pelos resultados, mas pela maneira que joga É muito agradável de ver o Atlético jogar É um time que joga bem, é um time que sabe o que faz, é um time muito coerente Não, beleza, eu vou sair com o Bento Depois a bola vai passar pela minha defesa, provavelmente numa saída de 3 ali Onde o Fernandinho vai participar bastante Mais um volante pra auxiliar os zagueiros E daqui a pouco a bola vai tá passando por Terence ou Vitor Bueno Ou pelos dois Os laterais vão tá sempre ajudando, os pontos vão tá sempre ajudando Pra fazer essa bola chegar no centroavante e eu poder marcar um gol Então assim, é um jogo que tem início, meio e fim É um jogo que tem clareza de ideias Porque às vezes você vê certos times atacando e você não tá nem muito entendendo o que tá acontecendo Ataca de maneira aleatória, joga de maneira aleatória Algo que eu acho que dava até pra ver do Atlético de 2022 Mas esse de 2023 não, é um time certinho Busca botar as coisas no lugar Busca jogar de maneira equilibrada Não se expõe tanto, mas consegue ser ofensivo o suficiente Pra atacar o time adversário Com o volume importante que você precisa ter De tá atacando a todo momento, de tá agredindo a todo momento Então assim, pra mim o Campeonato Paranaense Ele vem sendo muito legal de curtir E é um campeonato que gera um sentimento de esperança Em relação ao que o Atlético ele pode entregar Nas principais competições E o Campeonato Paranaense ele tá ali exatamente pra isso O título do Paranaense é importante O Atlético voltar a conquistar o Campeonato Paranaense é importante Mas pelo menos pra mim o principal intuito Mesmo com todas as obrigações que o clube tem Passa por você conseguir ser um time melhor no final da competição Do que você entrou E eu acho que o Atlético ele já consegue isso O time que entrou e jogou contra o Rio Branco Era um time X E dá pra dizer que é um time três vezes melhor O time que começou a temporada Mesmo com as mesmas peças Mesmo com uma maneira de jogar Que deu muito certo na temporada passada Mas era um Atlético que precisava passar por essas modificações Mas em algum momento a gente vai ter que Estão ouvindo o barulhinho? Olha, efeitos sonoros Efeitos sonoros Passar a página Em alguns momentos a gente vai ter que passar a página Em alguns momentos a gente vai ter que entrar Nessas três frentes que são mais difíceis Que provavelmente o Atlético não vai ter uma vida tão fácil E que provavelmente o Atlético ele vai ter ali um cenário Onde ele vai precisar mostrar que o campeonato paranaense Ele foi importante Pra que ele entrasse forte o suficiente Pra encarar um cenário de tanto equilíbrio Um cenário de tanta dificuldade Porque a gente sabe que o campeonato brasileiro Ele se prepara pra ser um dos principais campeonatos brasileiros Em muito, muito tempo Todo mundo tá ciente do equilíbrio Que vai ser o campeonato brasileiro Em 2023, sabe? Então por isso o Atlético ele tem que entrar forte Vai ter o Fernandinho Um cara que já representou o Manchester City Vai ter o Marcelo Um cara que já representou o Real Madrid Vai ter o Luiz Soares Um cara que já representou o Barcelona E olha que coincidência Olha o que que tem esse final de semana Real Madrid, Barcelona, Barcelona, Real Madrid Confronto direto aí pensando no título da La Liga Onde o Barcelona É líder O Barcelona que já não se encontra mais Em competições europeias Enquanto o Real Madrid ainda está vivo na Liga dos Campeões Recebe o Real Madrid Irmão Essa ode aí, cara, é difícil Falar Ah não, vai no Barcelona Ou vai no Real Madrid No que eu apostaria Muito focado no que eu vi no último jogo Entre Real Madrid e Barcelona Na Copa do Rei Menos de dois gols e meio Eu posso estar completamente errado Porque é um jogo muito aleatório É um jogo onde muita coisa pode acontecer Mas menos de dois gols e meio Está com uma ode de dois E eu acho que tem muita chance disso acontecer, cara Menos de dois gols e meio Até porque é um jogo Onde o Barcelona deve ficar muito com a bola Não deve deixar o Real Madrid atacar tanto Comenta aqui embaixo Qual vai ser a sua ode escolhida Para apostar nesse jogo Vai apostar no Real Madrid? Vai apostar no Barcelona? Só não esqueça de usar o código 3 pontos Para apostar na KTO Já que a partir daí Você ganha 20% de bônus No seu primeiro depósito E você pode fazer o que você quiser Com esse freebet Beleza, rapaziada? Estamos juntos? Estamos fechados? Show de bola Gente, pode voltar a falar Dessas próximas páginas Dos campeonatos Que o Atlético vai disputar Porque muita gente insiste Botar o Atlético ainda Numa casa de enigma, né? Ah, eu não sei como esse Atlético Vai render nas principais competições Eu não sei como esse Atlético Ele vai render Nos principais confrontos Jogando contra os principais adversários Eu acho que Faz até sentido você não saber, sabe? Eu acho que faz até sentido Você olhar assim Você sentir uma certa dúvida Putz Não sei para onde esse Atlético vai Mas O que eu vou dizer para você, cara É que é um Atlético que Por tudo que fez no Campeonato Pararaense E por tudo que já tinha feito Na temporada passada Eu acho que vai ser novamente Um Atlético que vai competir Entre os principais times Do futebol brasileiro Vai ser novamente Um Atlético que vai conseguir Competir entre os principais Times Da... Assim De uma elite que Hoje existe no futebol brasileiro Porque eu não vou botar O Atlético competindo Na mesma prateleira Que Santos E que São Paulo, sabe? Eu vou botar o Atlético competindo Numa prateleira de Galo Numa prateleira de Fluminense Numa prateleira de Palmeiras Numa prateleira de Flamengo De um Atlético olhando para cima E eu acho que para isso Para o Atlético poder olhar para cima Com tranquilidade É aquela velha história, né? Eu acho que essa reta final De Campeonato Pararaense Depois de passar Sei lá 70% do Campeonato Pararaense Dá para você aumentar um pouquinho o nível Dá para a gente jogar contra adversários Mais difíceis E eu acho que é o que vai acontecer Jogar contra um Maringá Jogar contra um Operário E jogar contra um Cascaviel São confrontos Onde o nível, por exemplo É maior que um nível contra o São José E eu acho que esse nível maior Vai ajudar muito todo esse processo Que o Atlético ele vem buscando De olhar e sentir que É um clube que tem Muita capacidade na temporada Mas essa capacidade Ela precisa começar a ser sentida Essa capacidade Ela precisa sair de uma base Que é muito mais voltada Ao potencial E ser algo muito mais factível Para o campo Sabe? E não é culpa do Atlético Não estar jogando Contra os principais times Do futebol brasileiro O Atlético ainda não está Disputando contra o Flamengo Contra o Palmeiras Porque não teve oportunidade Quando tiver oportunidade O Atlético vai estar em campo Porque quando você fala Ah, mas o Atlético Só joga contra um Atlético pequeno Parece que o Atlético Está optando por isso O Atlético ele está jogando O que vem pela frente Ele está ganhando De quem vem pela frente Ele está em vários momentos Golhando quem vem pela frente Dominando quem vem pela frente Só que daqui a pouco Quem vem pela frente Vai mudar de nível E eu acho que De São José para Maringá Já muda E eu quero ver Como vai ser esse comportamento Como o Atlético vai encarar Uma marcação individual do Maringá Como o Atlético vai se portar Para fechar espaços De um Maringá Que todo mundo sabe Que é um time que ataca bem Que todo mundo sabe Que é um time que tem Boa capacidade de construção Ali Então é um Atlético Vai ter que saber Se defender melhor E eu acho que a defesa É um ponto de melhora Que o clube ele tem que focar Porque ainda não é um Atlético Que defende bem E eu acho que o clube Ele sabe disso Não é um clube Que está iludido Quanto a isso E é um clube Que está buscando soluções Então assim Saber do que vem pela frente É fundamental E eu acho que Aumentar o nível Para enfrentar o Maringá Que é um adversário mais difícil Um operário Que é um adversário mais difícil Eu acho que acontece No momento exato Porque daqui a pouco A gente já está chegando Na metade final de março Daqui a pouco É abril E começa o campeonato brasileiro Começa a Libertadores Dia 27 já tem sorteio De Libertadores E eu vou parafrasear O nosso amigo Abel Ferreira Que ele fala O mar calmo Não faz bom o marinheiro E eu acho que Assim O mar está muito calmo Até agora Porque o Atlético Ele não entrou Em águas mais avançadas O Atlético Ele está seguindo o processo É um Atlético Que está sabendo Navegar muito bem Mas no mar De pouca ondulação Acho que esse jogo Contra o Maringá Já vai trazer um pouco Mais de ondulação Para esse mar Já vai fazer o mar Ele chacoalhar um pouco mais E vamos ver A estabilidade Do barco Atlético Porque quando começar Goiás Fluminense Grêmio São Paulo Blá 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 Aí vão ser ondas Mais Volumosas E a partir dessas ondas Que o Atlético Ele vai entender Se ele vai conseguir Chegar no objetivo final Ou se ele vai ficar Pelo caminho Se ele vai morrer Na praia Eu tenho muita É certeza Que é um time que Pelo histórico De navegações Ele sabe muito bem Manusear ali Para que lado E como E sabe Mas enfim Ainda é uma Considerável dúvida Podemos dizer assim Ainda é uma Considerável dúvida Que é um time que Que é um time que Que é um time que